E aí galera, beleza? Olha, estou aqui na casa da minha mãe, meu irmão, esse aqui é meu irmão, Nivaldo, mas nós chamamos ele de Dau. Não sei de onde é que veio esse apelido não, mas ele chegou antes de ontem, então no Natal ele não estava aqui. E ele, quando o pai faleceu, a gente era tudo pequeno, ele ajudou a mãe a criar a gente. Em 2005, ele foi lá para o Guariba, distrito de Iconiza, Mato Grosso, né? Ele está lá desde então e ele mora sozinho lá no meio do mato. Ele disse que já teve encontro com a Onça, quase cagou nas calças de medo. E vai contar para nós um pouquinho da vida dele lá no distrito de Iconiza. O cara fica relembrando as coisas para estar contando, o cara não lembra de tudo, né? Mas tem, é viver igual em qualquer lugar normal, mas só que lá no meio da selva é um pouco mais diferenciado, né? Do que do mundo moderno para cá, né? Ué, mas ano passado você falou para nós que você estava lá no meio do mato e chegou a Onça lá, que você até arrepiou o cabelo do... Não, mas nós estávamos quebrando castanha e aí a Onça me assustou lá, ela queria me agredir lá. Eu me defendi com o facão de quebrar castanha. Mas isso é normal, é para quem vive no meio da selva, é serpente, é felino. E a pesca lá, como é que é lá? A pesca é boa, tem o rio Guariba, tem o rio Água Branca e o rio Rúso. Tem a reserva Guariba Rúso, que é em volta do... nas margens do rio Guariba. Que tem a comunidade São Lourenço lá e a colocação Monte Real, para baixo da ponte do rio Guariba lá do seu Pedro, conhecido Pedro Feio. E lá no Rúso, os tradicionais do Rúso, lá tem várias colocações, tem umas 15 colocações lá. Eu vou mais para o lado de Bar da Balsa lá, com o pessoal lá, da colocação Pacatuba, Campo Alegre. Os tradicionais é os índios? Os tradicionais é os ribeirinhos. Ah. Os ribeirinhos que são os tradicionais, é descendente seringueira que nasceu e vive até hoje nas margens do rio. Corta seringa e tira óleo de Copaíba, castanha. E você não vai casar com o tradicional lá, não? Mas depende da ocasião. Eu tenho uns vídeos lá, que nós fomos lá na fronteira, perto de uma pousada. Tem uma pousada que já pertence à pousada do Guariba, Rúso, parece que é, do cara lá de Goiânia. Eu fui até perto da fronteira, na divisa, lá onde tem a placa da divisa do estado do Mato Grosso, com a Rondônia. Eu tenho uns vídeos bons lá. Nós fizemos um acampamento com os tradicionais, peguemos bastante peixe. Aí caçamos lá, aqueles velhos da caça da pesca, matemos mutum. E peguemos bastante pacu. Eu tenho uns vídeos ali bons. Você tem as fotos dos peixes? É, hein? Se eu tiver as fotos dos peixes, depois o rio que encaixa no vídeo. As fotos dos peixes, nós estávamos fazendo o acampamento, a hora que estávamos armando o acampamento lá. Fiquei lá dois dias e eu vim embora. Mas isso foi tudo esse ano? Não, ano passado. Ano passado? É ano passado que já virou, nós estávamos em outro ano. Ah, é a força do Apto de... É, ano passado, 2020. É, 2020. E tem muita história lá de caçador e pescador? Conta aí umas histórias para nós, hein? Tem, é história de caçador e pescador que mais tem. Madeireiro, de tudo. Ué, então conta aí para a galera. Não, lá, peixe, lá, peixe, lá tem muita. Eu tenho uma ceba lá que eu fiz lá que eu plantejo a roça na beira do rio para tratar dos peixes. Quando eu, às vezes, eu saio e fico uns dias sem tratar, os peixes já vão lá na roça para comer o milho sozinho, na hora da chuva, né? Porque daí tem que ter água para ele ter oxigênio. Não com o sol, né? Quando eles estão com muita fome, eles tentam sair, faltam oxigênio, eles voltam para a água de novo. Então esse peixe é sabido demais, né? Não, é modificação genética. Ah, você já está trabalhando com biogenética já? Não, isso é a evolução do futuro. Ah, top da galáxia. E lá no seu rio tem... Lá no seu sítio tem rio? Tem rio, mas de pequeno porte. É só riacho, no caso, nascente. Sem de represar, fazer tanque. Aí dá para fazer bastante tanque. Tem cachoeira lá perto ou só mais longe? Tem uma cachoeira famosa, a cachoeira da Serra, que eles falam, nas proximidades do rio Rússio. Eu tirei umas fotos lá uma vez. Essas fotos ele colocou no grupo da família do WhatsApp. E realmente é muito bonito mesmo. É bonito, só que tem que ser mais nas águas. Muito na seca, a água diminui, daí tem muito andorinha e morcego que posa entre as pedras com a caída da água lá e já fica meio ruim. Nosso cara venderam a fazenda lá, está meio complicado para poder ter acesso lá agora. Mas com o rio cheio agora dá para ir de voadeira e entrar por dentro aí, que tem bastante volume de água. E de voadeira encostar lá debaixo da cachoeira, pelo riozinho que cai, que deságua. O riozinho é aquele rio que você postou no seu estado. É, o rio Rússio é o mesmo rio do famoso diamante aqui do espigão do oeste ali, do Zinho de Cinta Larga. Ele desce e atravessa lá e vai cair no rio Riponão, lá no estado do Amazonas. Passa próximo do Guaribo, 58 quilômetros. E você já andou tudo nesse rio? Não, até uma altura. Até na divisa do Amazonas, eu já fui no rio. Agora não atravessei o limite de divisa. E aquele vídeo que você postou lá no grupo lá, que você está num barquinho lá no Canoim, parece que o trem vai afundar dentro da água lá. O povo todo dando motor. Vocês estão em dois barcos. Lá é no rio. Ah, é aquele lá que é o rio. É no rio. O rusgo é tipo o Guaporé ali ou é menor? Tipo o Guaporé. Ou é menor? Tipo o Guaporé, assim. O Guaporé, galera, é aqui perto da minha mãe, que é Pimenteiras, é o quê? Quantos quilômetros daqui tem Pimenteiras? Mais ou menos, o quê? 60 e... Dá uns cinquenta e poucos quilômetros, né? Uns cinquenta e poucos quilômetros. O Guaporé divisa com Bolívia. É, do outro lado do Guaporé já é Bolívia. A cidade da Pimenteiras é nas margens, do lado de cá, no caso do Brasil, do lado de lá já é Bolívia. Já é Bolívia. E vai descendo. Eu já estive lá em Guajara, lá na... Guajara Mirim e atravessei pro outro lado da Bolívia, lá embaixo. Lá ele já é bem mais grande, ele já está virando o rio Madeira lá. Qual foi o momento mais difícil que você passou lá no meio do mato lá? Contei pra nós. Mesmo que você não tenha contado pra mãe até hoje. A mãe fica sabendo agora. Foi o dia da onça lá. Porque aquele dia eu pensei que eu ia morrer. Ela esturrando em cima de mim, aquele dia eu passei a cura. Pensei que ela ia me comer. Mas ela estava em cima de você? Estava pertinho, ué. Veio esturrando pro meu lado. Eu tive que tacar o facão de cortar a castanha nela pra ela me deixar. Mas não voou, não sei nada. Não, ué. Mas você estava sozinho? Sozinho. Eu tinha emprestado a moto pro menino. Vinha uns oito quilômetros pra cá. Pra buscar um... Pra furar uma copaíba lá. E acaba não deu óleo, nada. E entrei no mato lá sozinho, lá. Pra fazer um... Esse foi o pior momento que você passou lá? E o melhor momento que você passou lá? Ah, e não dá nem nem lembrar, né? Todos os momentos são bons. Apesar dos pesados, a pessoa estando vivendo, todo momento é o melhor momento. E eu... E uma pirarara. Que tamanho? Ah, o tamanho eu não lembro bem o tamanho, mas deu seis quilos a pirarara. Sete quilos. Cachara de cinco quilos. Pacu de um quilo e meio. E os piaus lá é muito grande? Piau é. Não consegue nem tirar da água. Ai, bestado. Não, os piaus é meio pequeno. Não importa. Qual que é o seu trajeto daqui da manhã até lá no Guariba? A rota de trânsito pra chegar até lá? É. Vai por aqui pela BR... 364. Quando chegar no Jaru, vira a direita, sentido, até o Brama, Vale do Anari e Machadinho. Aí atravessa a... Atravessa a balsa do Machadão lá, daí a divisa da Rondônia com o Mato Grosso. Passa no Guatá, que é um distrito também, pertence à Conisa. E chega no Guariba. E é quantos quilômetros daqui lá? Eu calculo que vai dar uns 900 quilômetros. E isso por dentro? É, por aqui, pela BR. Isso é... Não, e o Guatá. Pela BR 364. E por cá, passando por Vilhenas. Pegando Vilhena, saindo Juína, Castanheira, Juruena, Conisa, pra chegar lá. Fica mais perto. Eu acho que vai dar uns 790 quilômetros por aí. É, mas é tudo asfalto. Não. Asfalto é de Cerejeira, Vilhena. E daí de Vilhena, Juína. Tem 30 quilômetros de asfalto, depois é 200 estradas de chão. Aí tem 40 quilômetros da Juruena, da Juína, na Castanheira, é asfalto. Depois o restante é tudo estrada de chão. E por dentro aqui, você passa tudo estrada de chão? Por dentro tem 270 quilômetros de estrada de chão, que é do Machadinho pra lá. O restante é tudo asfalto, só que é mais longe. E você veio de lá, você gastou um dia pra vir de lá? Eu saí 5 horas da manhã lá do Guariba. Cheguei 8 horas na Conisa. Aí eu... Dei um tempo lá, fui no banco, passei no escritório da Energiza. Aí fui lá no... Numa casa de lanche lá. Fiz um lanche, saí lá 11 horas da manhã. Andei 20 quilômetros, parei nos meninos lá no Eli, no Eltinho. Lá viu o Eltinho, o Eli, o Samuel. Dá uma conversada com eles, tomei uma água e vim. Em 4 e meia eu tava na Juína. E chegou aqui na manhã. Dei um tempo lá na Juína, abasteci a moto. Parei na casa do pessoal lá, fizeram um café da hora pra mim tomar lá no Neto Selvalto, lá no lavador. Lavador Zambone. Quem passar pro Juína lá, dá uma... Precisar de lavar o veículo, passa lá no lavador Zambone lá. Aí vim, saí 5 horas lá de Juína. Tinha chovido uns trechos aí, estrada de chão. Cheguei 9 da noite em Vilhena. Aí parei ali, dei um tempo, abasteci de novo. Acabei de chegar aqui. Chegou aqui meia noite e pouco, né? Não, antes um pouco. Acho que umas 11h40, por aí, 11h30. 11h30? 11h30, 11h40 da noite. Então foi rápido. Não foi tão rápido, mas só que... Não, você paga, né? A bagagem toma chuva, aí a roupa, a estrada de chão. A roupa lamia tudo debaixo, você parar pra trocar de roupa no outro dia, desamarrar a bagagem de novo, já lamia tudo, é melhor tocar direto logo. Já não tem parada na estrada. Uma hora tá seca, outra hora tá chovendo. Cortei logo direto. E quando você vai casar pra dar um sobrinho pra nós? Ah, em breve, eu acho. E aquela mulher lá? Como é? Porque você falou que tava namorando. Não, não deu certo, não. Eu não sabia. Hã? Eu não sabia. Ah, esse Hugo. Ó, então, galera, esse foi um pouquinho da história do meu irmão lá, como que chega lá no Guaribo, onde ele mora, próximo de Conise. E lá no Guaribo lá, como que é? Tem quantos mil habitantes? Como que é o comércio lá? Qual que é? O que é que gera a renda lá? O comércio local lá do distrito do Guaribo, o mais forte é o setor madeireiro. Lá é muito, tem muita área de manejo, muita madeireira, serraria. Tem umas 15 serraria em funcionamento lá e agropecuária. Gado. Gado. Tem bastante investimento em agropecuária. E quantos mil habitantes tem lá no Guaribo? Eu acho que deve ter um... Bom, eleitor, eu acho que tem 2.500 ou 3.000 eleitores, mas tem muito habitante lá que não vota, que vota em outro lugar. Eu acho que deve ter uns 8.000 habitantes. E tem quanto tempo o Guaribo lá? Ah, já começou há muitos anos atrás, na época de garimpo ainda. Já teve, foi uma região de garimpo lá, já começou há muito tempo atrás, antes da Conisa. Então é mais velho que a Conisa. Tem morador lá que em 84, 85, ia fazer compra no município de Eliponã, de Caçamba, na época dos garimpos. Já é bem velho ainda. Já é bem antigo. Mas para chegar lá não tem ponte, tem que ser balsa. Não, tem várias pontes dos rios pequenos, mas balsa tem duas. Quem vai no sentido, aqui pela BR, daqui de Vilhena, vamos supor, quem vai para o Vilhena para descer para lá, passou o Machadinho, tem a balsa do Machadão, com 100 quilômetros. Depois mais 100, tem a balsa do Russo, 58 quilômetros para chegar no Guaribo lá. Aquela balsa lá que você manda a foto é do Russo? Tem uma do Russo e outra do Machadão. Machadão é em Rondônia, o Russo e aí em Mato Grosso. É, o Machadão está próximo da divisa, tem onde tem o posto fiscal do Idarão lá, próximo da divisa, já está dentro de Rondônia. Aí anda mais 2 quilômetros e aí é a divisa, da Rondônia com Mato Grosso. Aí o Russo já é dentro do Mato Grosso. Lá, igual você estava perguntando da rendabilidade, os tradicionais lá, as comunidades tradicionais, eles têm uma parceria com o Pacto das Águas, um investimento, uma parceria com o governo, o governo paga um preço melhorado nos produtos deles, principalmente o latex, a seringa, o latex, a borracha. Olha, estão cortando lá. Tem uma empresa que compra, aí busca uma vez por ano. É os tradicionais que cuidam da balsa? Não. A balsa é da navegação centro-oeste. Ela tem balsa aqui no Russo, tem balsa no Rio Juruena. E quantas pilas aqui é para atravessar? Aqui na avação Amazônia, a do Machadão ali, é R$17 para passar uma moto. É doido, que facado. Aí a do Russo lá é R$35, vai subir agora, esse ano agora vai subir? Uma moto? E o carro? Deve ser R$50,00, então. Era R$40,00 o carro baixo. É doido. Era R$40,00. Era, mas disse que vai subir agora, né? Nossa, é caro, hein? Mas passa muito caminhão de toro lá. O caminhão é R$100,00. Caminhão é R$100,00, acho que é R$100,00. Deve subir para R$200,00. Não, nem tanto assim também, né? Foi o jeito que estava facado as coisas. Mas lá já teve ano de produzir... Feito. Produzir mais de R$80,00 toneladas de castanho, um ano que deu bom, lá no Guariba. E quem vê aí a imagem e quiser falar com nós, é só entrar no Zap. Quem quiser alguma informação, quiser saber do nosso distrito lá, da nossa rota de vida lá no distrito do Guariba, é só entrar no Zap. É 66984104190. Falar com o Nivaldo Lemos, o Popular Dau. A segunda pessoa do João Ninguém, conhecido por quase nada. Ou liga no residencial, 1627653812. Que número é esse? Mas então tá, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha aí, deixe seu like. Fique agora com as fotos. Fazer a carne, a janta. Dois lambari, Cinco piau, uma marobá e uma traílha. Fique agora com as fotos. 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 Obrigado.